Um livro Caros, telespectadores, tá começando o 15 minutos E hoje quem vai apresentar o programa sou eu, rapaz É, sou eu que vou apresentar o programa, não tenho dinheiro, só tenho eu aqui É verdade Vamos ler o primeiro e-mail aqui que é do O Everton Schaperirle Mas que nome bonito que você tem, meu cumpadi Que pariu, hein Enfim Oi Marcelo, tudo bom? Não é o Marcelo aqui É o Kiama, tá louco? Tudo bom? Queria que você imitasse o Silvio Santos fazendo suas necessidades no banheiro Então a gente vai chamar diretamente do banheiro aqui da nossa casa Silvio Santos Ai, ai, tô fazendo força, esse que vai rasgar Ai, tô sentindo que vai rasgar Ai, oi, ia, abai, ei, a, oi, ah Ei, ai, ei, tá riado Tá riado, é, é, rock, acabei Ah, meu Deus do céu Vem me limpar, rock Vem me limpar o meu... Ah, rapaz E aí Mas que, esse foi um dos grandes momentos da televisão brasileira, viu Eu digo pra vocês, o grande momento da televisão brasileira, viu rapaz Você vai dar processo aí, rapaz, toma cuidado com esses negócio aí E volta logo pra cá, pra apresentar esse programa Opa, cadê, beleza Ah, meu Deus do céu Tô aqui tomando conta aqui Mas você não foi me limpar Vai lavou Mas você não foi me limpar Porque você não precisa limpar Porque você sabe Quando você acerta a cartela, louco A sua bunda fica limpa Ai, meu Deus do céu Fica limpa Ai, 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 meu Deus do céu Tá certo, tá certo Tá certo, porque tem que tá certo É, começando o nosso programa, cara Começou não, já começou É, a gente começou hoje do jeito bem original, hein, rapaz Olha que originalidade, hein Ah, você viu Que maravilha Enganei todo mundo Falei que ia apresentar essa dita Você é um cara Você é um cara que engana as pessoas Você é um cara malandrão, né Aqui, aqui, opa Olha a minha barbinha de malandro aqui, ó Nossa, é um 71 da Lapa, legal Bianca Beland de Volta Redonda Fala Oi, Marcelo Marcelo, você já foi à Bahia? Eu já Já fui à Bahia Você já foi à Bahia? Mas é lógico Aliás, um grande abraço pra galera lá do Boom Bar Lá de Porto Seguro Lá, grande pico rock'n'roll Aqui, ah, o Milton Neves aí Pau a pau na merchandaleada aí Vamos ver, né Como é que quiser Aliás, um abraço pro pessoal do Boomerang Que que mais dá, cara Um abraço também pro pessoal do Canto do Pão, hein Santa Tereza, grande Jurema Fazendo esses pães maravilhosos pra gente O Canto do Pão Bom, temos também aqui uma... Aí ela fala assim Já foram à Bahia? Sim, já fomos à Bahia Claro Todos abraços Mandar Bom, já viu aquelas fitinhas que vendem por lá? Senhor do Bom Fim Você acredita que elas realizam os pedidos de verdade? Ah, realiza, sim Você já amarrou as fitinhas dessas? E aí, você acha que realiza? É lógico que realiza É só você ter fé na fé Eu acho que realiza assim, viu Porque a menina faz assim Bota a fitinha e fala Ah, eu quero... Eu quero ter um namorado Aí nove anos depois Quando a fita cai Provavelmente ela já arrumou um namorado, né Quer dizer que funcionou, né Funcionou, é lógico Você bota aquela fitinha aos 15 anos Fala Eu quero ter um carro Aí quando você tem 29 Ela cai Você provavelmente tem um carro Marcia Silveira, de Salvador também Oi, Marcelo, eu sou de Salvador, Bahia Mas eu não curto axé Eu gostaria que você mandasse um cheiro Para os baianos roqueiros Olha, eu mandaria um cheiro Se eu fosse traficante Abraço para o grande Marcelo Nova Grande lenda viva do rock'n'roll Exatamente, ué Tem baianos roqueiros também, por que não? Raul Olha aí, falando juntinho Toca verde E é também porque não? A Pete é a roqueira do Salvador Grande Pete, beijão em Pete E quem não tem teto de vidro Deve ter um de tijolo, né É, uma vez em quando É com a Pete lá na Augusta Ela estava ali sentada No meio-fim ali e tal Com a galera e tal Não queima o filme dela, não Agora tem um negócio incrível aqui, viu Olha só As pessoas, o pessoal curte falar, né Que baiano é lento Né Que baiano gosta de axé Esse negócio de estereótipo É muito complicado, gente Né A gente vai dizer que todo carioca É bandido agora? Não, só um minutinho Pera aí Oi, alô Fala Então Não, não vou declarar aquela parada, não Relaxa Então, estava falando também Que todo paulista é estressado Como é que fica o paulista que é tranquilo? Né Como é que fica o carioca que é estressado? Como é que fica o gaúcho que é macho? Como é que fica a catarinense que é baranga? Hein? Ou o paranaense que não curte leite quente? Hein? Ou o goiano que odeia sertanejo? Ou o matogrossense que não é filho de político Na onda de picape por aí arrastando inocentes? Ou o paraense que não gosta de calypso? Ou o amazonense que não é caprichoso nem garantido? Ou o acriano que existe? Ou o baiano que não gosta de axé? Ou o capixaba que não gosta de peixe? Ah, rapaz, agora como diria o Blur, você foi longe nos stereotypes Nossa senhora, você foi uma viadagem extrema, né? É, pai? Viva Damon Albany e Graham Cox com grandes marcas do rock & roll Olha, esse é um mineiro que não come quieto você, né? É, é, é Um mineiro que come espalhafatoso, faz bagulho É, não, é, comer quieto eu até come de vez em quando Meu Deus do céu, que coisa impressionante. Outro e-mail aqui, Chiara, de Vitória da Conquista. Marcelo, eu queria te dizer tanta coisa, mas seria muito texto pra escrever disso aqui. Olha só, rapaz, ô louco, mas que paixão, hein, rapaz? É, rapaz, olha aqui, confirmando o estereótipo. Você sabe que na Bahia não tem ônibus, na Bahia tem tria elétrica. Então entra... E você se transporta de um lugar pra outro. Aí você pega umas três ali no meio, né? Você lembra que viagem de formatura também sempre é pra Porto Seguro? Ah, é verdade. Toda a galera que já foi pra Porto Seguro, você já foi pra Porto Seguro? Eu já fui pra Porto Seguro e vou voltar lá de novo, lá fazer meu show de rock'n'roll. Rock'n'roll e Porto Seguro, vai tomar areiada na cara. Que nada. Não é a área nele, né? Todo mundo vai pra Porto Seguro, eu fico pensando o dia em que Porto Seguro era uma cidade virgem, intacta. O cara dizia, meu irmão, o paraíso, a prainha maravilhosa, três coqueirinhos, só um senhor, um pescadorzinho com a vendinha. Ruts, um acampamento. Dez anos depois, meu amigo, o que acontece dez anos depois lá, meu irmão? Acabou o lugar. Então eu fico pensando, né? Que em 1979, Porto Seguro era realmente um paraíso virgem. Hoje em dia, hoje em dia não. Mas essa coisa, né, de Fernando de Noronha, imagina o Fernando de Noronha no futuro, será que vai ser um inferno? Ah, rapaz, eu não sei, eu não sei de nada do futuro, eu não sou a mãe de nada. Ah, garoto, eu sou mãe de nele, mas enfim. Isso é porque as pessoas, né, não deixam o Fernando de Noronha virar um inferno. Mas já que Bahia, tanto falando que é terra do axé, Bahia é terra da lerdeza, então fala assim, vamos ver se você é preconceituoso, estereotipeiro também. Quando se fala em Bahia, o que te vem à cabeça? Hum? Quando se fala em Bahia, o ritmo baiano, trio elétrico, axé music, swing, Bahia, eu penso em praia, Salvador, Pelourinho, Farol, Acarajé, Olodum, Bahia, Alegria, Ivete Sangalo, Meu coração agora é todo carnaval, rede, coco, preguiça, bobote camarão, sombra e água fresca, Ah, Jorge Amado, Caetano Veloso, tudo é lindo. Que é uma espécie de... Gente bonita e alegre e feliz. Muita gente bufuca, carnaval, sol, praia, festas, diversão, fregação, em micareta, xíclico com banana, muitas coisas, né? Ele não monta na lombretta, 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 ele não monta na lombretta. Foi o Coronel Magalhães em Irecê com uma peixeira. Foi isso, não foi? O que? Nada não, não foi nada não, não falei nada não. A gente até daqui a pouco, a gente volta daqui a pouco, no intervalo. Esse clássico, clássico. Eu acho que você montar o não na lombretta é uma questão de decisão, de montar aquela lombretta e de ser o instrumento motoboyístico desse trajeto, desse não trajeto entre o querer ir e o que vai. Chama o comercial, chama o comercial. O que é a beleza, exatamente o do mar, que suas ondas parecem que vão alcançar, mas quando elas recuam. O que é a beleza, exatamente o do mar.